Oi gente, eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma costelinha de porco maravilhosa e é meu prato preferido, gente. Vamos cozinhar? Aqui na panela, duas colheres de sopa de óleo. Se quiser usar azeite, quiser usar... O que vocês quiserem usar, pode usar, gente. Aqui eu tenho cinco dentes de alho que eu ralei, ó. Vou esperar, então, a murchada. Aqui eu tenho dois quilo e meio de costelinha de porco. Eu quero que vocês comentem aí se vocês gostam de carne suína. Gente, aqui em casa a gente adora, ó. Olha que maravilha que tá essa. Então, vou colocar ela toda aqui na panela e vou misturar pro alho não queimar. A gente vai refogar ela. Eu tenho oito pimentas com variz que eu amassei. Uma colher de café de pimenta do reino. Pimenta é a gosto, gente. E aqui, ó, eu tenho o sal, que é mais ou menos uma colher de sopa rasa, porque a costelinha vai diminuir muito. Inclusive, eu vou tirar um pouquinho, ó. Se não, depois fica saudável. Agora, a gente vai esperar essa costelinha refogar. Gente, a costela está refogando. O fundo já tá meio queimadinho. Eu vou colocar um pouco de água quente, ó. Vou colocar mais ou menos isso. E vou misturar, vou tampar e vou esperar ela cozinhar. A gente vai cozinhar ela sempre com pouca água, viu, gente? Não é pra cobrir ela de água, não, ó. Agora, eu tampo, espero essa água secar e coloco mais um pouquinho. Aquela água secou, ó, gente. Sobrou gordura no fundo. Essa costelinha minha é sêmica e pira, gente. É de um porco branco que é tratado com milho, sabe? Não é aquele porco só de ração. Olha lá, deixei dourar. E agora, vou colocar mais um pouquinho de água quente. Vou tampar e vou esperar cozinhar, gente. Ó, a costelinha já cozinhou. Eu sei quando está cozido, ó, os ossinhos começam a soltar. Deixei ela dar uma boa fritada, ó. Agora desliguei o fogo e está pronta. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje. Arroz soltinho, vasconcelos e branquinho. Gente, olha como é soltinho e branquinho o arroz vasconcelos. Costelinha de porco, que eu adoro. Aqui eu tenho feijão à moda com linguiça e couve. Gente, mas esse feijão ficou muito saboroso. Olha que delícia. Aqui eu tenho bombom de uva duplo com cobertura de Kit Kat. E aqui eu tenho uma baba de dinossauro. Gente, a salada está lá. Mas já que tem sobremesa, eu não vou querer.